Mais uma vez, boa noite. Hoje realizamos a sessão solene pelo dia da Baixada Fluminense, que é celebrado no dia 30 de abril. A data foi escolhida por ter sido neste dia, em 1854, em que foi inaugurada a primeira estrada de ferro construída no Brasil, que ligava o Porto de Mauá, a estação guia de Pacobaíba, a região de Fragoso, no pé da Serra de Petrópolis. O dia da Baixada foi proposto pelo Fórum Cultural da Baixada, em 2000, e tem por objetivo celebrar os valores históricos, culturais, sociais, econômicos, ambientais, humanos e naturais da região, além de discutir os problemas atuais, com a participação ativa e consciente da nossa sociedade. Mas acredito que, acima de tudo, tem como finalidade estimular o desenvolvimento da autoestima da população da Baixada, reconhecer suas virtudes e as boas práticas da nossa gente. Acredito que, neste momento, é muito importante realizar este resgate, pois a mudança que nossa região tem passado tem trazido boas novidades, como, por exemplo, novas indústrias para a Baixada, fruto dessa casa aqui na Assembleia Legislativa, onde, com a lei de incentivo do ICMS, reduziu para 2% o ICMS para alguns municípios da Baixada Fluminense. E novos investimentos também no setor imobiliário. Mesmo com todas as dificuldades do momento, hoje temos, hoje, no dia de hoje, temos a inauguração do Shopping Nova Iguaçu, que teve investimentos de mais de R$ 400 milhões. Por outro lado, também temos a intensificação de alguns problemas históricos da Baixada, como a questão da mobilidade, de segurança, que tem que ser o mote principal nesse ano de 2016, onde vamos renovar os executivos municipais. Falar muito de saúde pública, universal e gratuita, falar muito de educação pública, de qualidade, para que a gente possa dar um caminho melhor para a nossa juventude. Algumas cidades, como o município de Japeri, onde tenho caminhado, e onde a gente vê a realidade de cada família, de cada morador, da dificuldade da falta do saneamento básico, da dificuldade da mobilidade urbana, do transporte público, e da perspectiva do emprego. Então, devemos celebrar o dia da Baixada, mas também reconhecer que temos muitos problemas ainda a enfrentar. A Baixada tem mais de R$ 3,5 milhões de habitantes, e a gente diz sempre aqui, Zanardi, nossa querida, sofrida Baixada Fluminense. E eu, sempre daqui, quando faço sessão extraordinária, ou quando vou em algum município da Baixada, a gente declama um poema de um poeta lá de Paracambi, sempre ao final. E hoje é o dia da Baixada, e eu vou declamar agora, antes de encerrar. O poema diz mais ou menos assim, Estou voltando para casa, voando sem asa, louco para chegar. Suado nesse trem lotado, mal acomodado, mas vou para o meu lar. Caminho num passo apressado, num chão enlameado, estou quase lá. Meu canto não é um lugar perfeito, mas o preconceito que o faz piorar. Estou na mira dessa ira que revira-vira esse meu viver, vivendo quase um faz de conta, que nunca desponta e nos faz sofrer. No ato, o que sei de fato, é que de imediato não consigo ver o mundo de verdade para a gente viver. Eu moro na Baixada Fluminense, quem quiser que pense, o que quiser pensar. Estou num sufoco medonho, mas não me envergonho desse meu lugar. Lá, a nossa poesia não tem marizia nem brisa do mar, mas tem a força da alegria que dribla a agonia e nos faz cantar. Então, parabéns pelo dia da Baixada. Obrigada. 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 Obrigada.